Aoi, Itzuki. Hum... 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 Agora, eu vou fazer uma história com a Mulher-Eleonora. Eu vou fazer uma história com a Mulher-Eleonora. Eu estou fazendo uma história com ela, mas... Não vai bem. O que é que você faz? Os irmãos e os irmãos são semelhantes. Acho que talvez seja assim. Mas você não quer se juntar e não se juntar. Claro. Por que você precisa se juntar? Não tem o que fazer. É o final. Não tem o que fazer uma obra em uma vez. Eu não sei que eu não entendo. Eu não consigo entender que eu não entendo. Eu não consigo entender o que eu não entendo. Eu não consigo falar de um bom dia. Eu não consigo dizer que eu não entendo. O que é isso? O que? Não, eu acho que a gente quer dizer o que a Yashiro é a verdade. A Yashiro não tem certeza de que a Yashiro não está saindo do seu certo. Ele está decidindo o seu certo. Mas eu acho que a Yashiro tem certeza de que a Yashiro é o suficiente. Entendi. Então, eu tenho que mudar a Yashiro. Mas, eu tenho que fazer o que a Yashiro quer dizer. Mas, eu tenho que fazer o que eu fiz. Então eu vou fazer o que eu fiz. Eu vou fazer com a Yashiro. Aoi Itsuki, você também. É isso aí. Então, eu vou também. Eu vou para o Idrasphere, então eu tenho que ir para o Idrasphere. Sim, vamos lá. É isso aí. O que é isso? O que é o que é isso? Não entende, não entende. Agora, você pode fazer o que eu e o ELEONORA. Então, você pode vir aqui para o Idrasphere. O que é isso? Não, não é verdade. Você sempre tem que ser necessário. Isso é o meu pai. É o único que é. O que é isso? É bom. Você tem que ter cuidado com você. Vamos lá. Ah! Ele é o melhor que a gente vai destruir. Acho que é isso. Vamos lá, ELEONRA. Aoi, Aoi, te protege. Deixem-se! Vamos lá! O que é isso? Deixem-se O que é isso? Inscreva-se! Então, eu vou te dar um passo para o meu objetivo. Eu fiz isso, Yashiro! Por que você está fazendo isso? Quando os seus respiram, eles se tornam um lugar. Não é um lugar, não é um lugar, mas o lugar. Esse é o seu sentimento, esse é o seu sentimento. Isso é o seu poder de平和. E... Isso é o seu poder de vocês. E aí E aí E aí E aí Conseguimos porém. O que é isso? O que é isso? Hum... Então, vamos voltar. O que foi? 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 Ok, vamos. Vamos lá. O que foi? O que foi? Estou em um lugar. Não, 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 não... Não, não... Não, não... Ainda não está no caminho. Não é um cara tão interessante, o cara de Rizuki. Sim, foi o primeiro do meu pai. Eu acho que é a primeira vez que eu falava sobre isso. Eu acho que você não está chegando com a excelência. Eu acho que é uma palavra que você disse antes. Mas eu acho que eu acho que eu não vou matar o seu poder. Não, 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 não. Eu acho que você gostaria de ser tão bonitinho. O que você acha? Ou você acha que você gostaria de ser o segundo lugar? O segundo lugar? Eu acho que você não tem nada a ver. Eu acho que você não tem nada a ver. E por isso, você tem que sentirmos um pouco of ... 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 O que é isso? Ah, sim. Então, obrigado, Kaguya. Eu estou aqui. Você não é um homem, não é um homem. Você não é um homem que me deixe. Então, você é um cara de um amigo. Você é um cara de um amigo que me parece. Você não esquece de esquecer de esquecer de esquecer de esquecer de ver o seu. Então, vamos lá. Obrigado. Bem, eu também estava me mostrando no trabalho do Yashiro, mas... Você também tem uma sensação muito bonita, e você é muito maluco, né, você? Uau, eu não tenho certeza... Não tem nada de descanso. O seu trabalho é muito bom. Eu não tenho nada de descanso. O que é isso? Ah, é isso mesmo? Eu vou te pedir, E-Leonora. Como que é isso, eu me lembrei. O que é isso? Eu não sei se relacionar. Eu não sei se relacionar. Não é nada que se apagasse, mas não é necessário ser uma coisa que você pode fazer. Ah... eu... eu... Desculpe... Eu acho que você estava pensando em um lugar para o seu corpo. Você é um cara que eu estou falando, mas você é um cara que eu estou falando. Eu gostaria de falar mais. Eu não sei se que eu vou falar. É isso aí. Então, vamos falar. E aí, ELEONORA. O que? O que você está fazendo? Você ainda tem muita coisa. Não tem problema. O que é um jeito que você faz o que 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 faz. Deixe-me. E aí? Ah! Eu acho que a gente tem que pegar essa frase! Eu acho que você é um cara que não tem! Você tem que ler um pouco de tempo! Você tem que escolher o time! Você tem que escolher o cara! Por que? O que você está, um vilão? Que... Eu ainda tenho que aprender a aprender. Porém, Aoi, eu estou com você agora. O meu nome é... porque eu tenho que ser o meu corpo. Que grandeza! Quando eu estava no curso, eu estava naquele momento. Você respondeu a todos os meus desejos. Você é o primeiro do meu pai do meu pai. Eu estava com certeza que você estava no mundo inteiro. Obrigado. Não, por isso que eu consegui me sentir mais um humano em um bom dia. Eu consegui achar que não se achar que não se achar. Leio, Aoi, Isuki.